Música Eram duas horas da madrugada do último sábado, quando a estudante de 24 anos, Caroline Marie de Oliveira, e o namorado, deixaram o Classic Hall em Olinda, em direção a esta área de estacionamento, que fica às margens da Gaminô Magalhães, já no bairro de Campo Grande, no Recife, em frente à antiga fábrica Tacaruna. Assim que entrou no carro, o casal, que tinha acabado de sair do show Festeja Recife, foi abordado por um assaltante armado. De acordo com a polícia, o criminoso pediu primeiro o celular do namorado da jovem, que dirigia o carro. Mas o assaltante não teria aceitado este aparelho e pediu o de Caroline. Assim que a estudante entregou o celular, o namorado dela acelerou o carro, momento em que o bandido realizou o disparo, que atingiu o peito da jovem. De acordo com o delegado, que realizou as primeiras investigações, Caroline só percebeu que tinha sido baleada pouco tempo depois. Assim, a um cabo de uns 500 metros, eu acho que eu fui atingida. Ele olhou, realmente tinha um ferimento na altura do seio do lado. E aí ela pediu só apenas que não deixasse ela morrer, ele parou naquela brilhada ali seca, pediu apoio, o pessoal ainda tentou empreender diligência no sentido de ajudá-lo, aprendeu o elemento, mas não foi possível. Caroline morreu cerca de meia hora depois de dar entrada no hospital da restauração. No local, parentes e amigos da estudante não tiveram condições de prestar depoimento. O suspeito de praticar o latrocínio ainda não foi identificado. A gente, se quer, o carro veio para a delegacia, a gente está tentando localizar com a doutora Fabília, que faz parte do DEA, para a gente tentar empreender esforço no sentido de elucidar esse fato o mais rápido possível. E, se possível, prender esse elemento e autuar em flagrante, deixando ele à disposição da justiça. O disparo atingiu o peito da vítima. Isso. O senhor disse que ela chegou a falar só, fez um comentário com ele no carro? É, pediu para que ela não deixasse ela morrer, né? E, pediu para que ela se apareça. E, pediu para que ela se pareça. E, pediu para que ela se pareça. Obrigado.